Amor, rocha, explode o rio Pra renovar o convite do Manoel Pra transformar seu Luiz Vem com fé, vem pra ser feliz Pra mudar, é Pra crescer, é Olha pra frente, só depende de você É, pra mudar, é Pra valer, é Como que vai, vamos, vamos vencer É, é, é que crescer É Edivaldo É você Pra ver por cada chão que ela vai fazer É, é 36 É Pobre Dino É 36 É, é, é